Salve! Nesse vídeo, o que a gente vai fazer? Vai terminar o nosso header ali, terminar todo o CSS, deixar todo posicionado, colocar uma bordinha, os detalhes que estão faltando, beleza? Bem tranquilo, bem feliz, na calma, como sempre, a gente vai implementar aqui junto. Partiu! Então aqui, esse é o layout que a gente está, e esse é o resultado que eu quero chegar, tá vendo? Falta a borda aqui, então eu vou começar por essa borda, né? Se você clicar aqui, você consegue ver mais ou menos o tamanho da borda, se você tem um duplo clique, acho que tem a borda aqui na parte inferior, no spec, deixa eu ver se vai ter. Nesse daqui não tem, deixa eu ver se tem aqui, tem aqui. Não, cadê a bordinha? Ih, eu matei a bordinha. Eu vou colocar aqui para vocês, ó. Se você pegar no outro componente, você vai ver a borda, aí você vai... Ah, está aqui a borda, na real, né? Sacanei, trollei, coloquei a borda no lugar errado. Não, mas se você olhar no aqui de baixo, você pode ver a borda. Dá um duplo clique. Ah, não é uma borda, na real, por isso que eu estou vacilando, você tem que clicar no elemento. Está aqui, deixa eu dar um zoom, vou mostrar para você. Às vezes quando o designer, como eu, faz uma zoada aí, na vida, tem que dar duplo clique até chegar no elemento, é esse elemento aqui, está vendo? É uma borda de 10px, nessa cor roxa, no nosso caso aqui, é na cor preta, né? Então, a gente já sabe que é uma borda de 10 pixels, ó. Tem que dar um duplo clique até chegar ali no rolê, você vai encontrar os 10 pixels. Agora, vamos que vamos. Eu zoei, não coloquei a borda do elemento, coloquei um elemento à parte, eu fiz uma linha, né? Eu fiz esse elemento aqui, por esse line. Por isso que deu essa zoada. Vida que segue. Por isso que nem todo front-end é designer, como eu não sou. Até que ficou bonito em site, eu gostei, mas eu não sou designer, está vendo? Aí fica dando essas deficiências loucas. O designer teria feito bonito, elegante e feliz para você, né? Aí não é o caso. Então, vamos colocar essa borda. Como é que a gente faz? Deixa eu voltar aqui no nosso código, no CSS maroto, no nosso index. Eu tenho que adicionar uma borda no header, na parte inferior. Então, eu venho aqui, ó. Border, solid. Perfeito. Border, dois pontos. Aí a borda é um pouco diferente de todas as propriedades que a gente viu. A gente tem o hábito de usar na forma resumida, né? Passei o vídeo aí de forma específica, resumida, a gente usa normalmente na forma resumida, passando 10px, que é o border-ridge. Isso aqui é essa propriedade, ó. Se você fosse definir de forma específica, ou é border-size. Acho que é border-width mesmo, beleza? É o border-width aqui. Deixa eu ver se é width, ó. Vamos testar aqui, ó. Contro barra de espaço, width, perfeito. Memória não falha, não. Então, aqui você está definindo a largura da borda, beleza? Essa é a ideia. Depois, você fala qual é o tipo da borda. Solid. A gente quer um traço sólido. E depois, a cor. A cor eu vou pegar aqui, né? Nosso Figma é o preto, né? Deixa eu ver se é o preto, né? A felicidade. É o preto, ó. É o preto, certeza. É preto. Tá feliz, ó. Aqui é preto também, não é? Deixa eu dar um ctrl barra aqui só para abrir. É preto, então vamos de preto. Então, aqui a gente coloca cifrão 000030 de forma resumida. Como eu também expliquei para você o sistema de cores aí e o sistema numérico, o RGBA e o hexadecimal. Você já sabe como funciona. Deu um refresh, ó. O problema é que colocou borda em tudo, né? A gente quer borda só na parte inferior. Então, a gente põe aqui, ó. Border-bottom. Salvou. Volta o navegador. Dá um refresh, ó. A borda já está ali feliz. Depois, a gente tem que adicionar um respiro do lado esquerdo e do lado direito, beleza? O mesmo respiro. Vamos ver o quanto que é. Respiro é o espaço interno. Eu quero um respiro interno. Se é um respiro interno, você já está chutando aí mentalmente, né? É o 20. A gente quer um padding. Um padding de 20 do lado direito e um padding de 20 do lado esquerdo. Opa, deixa eu dar um ctrl z aqui. Segurar a barra de espaço. Clicar e arrastar, só para deixar posicionado bonitinho. Voltar no nosso código e adicionar esse padding. Então, a gente quer um padding aqui. Ops, desculpa, vários dês a mais aí. Na verdade, só um. Um padding left de 20px e um padding right na felicidade. Um padding também de 20px. Vou salvar, botar no navegador ali e dar um refresh, ó lá. Já adicionou o padding. Aqui tem um padding a mais porque tem uma borda, tem uma margem do lado direito desse botão. Vamos tirar essa borda? Vamos chegar aqui no nosso botão, ó. Eu vou tirar a borda. Margin right zero ponto e vírgula. Volto no navegador, ó. Dá um refresh, ó lá. Já tiramos a borda. Agora está bonitinho. Depois, a gente tem que fazer o quê? Adicionar um padding no topo e um padding na parte inferior, ó. Vamos dar uma olhada de quanto que é de padding no topo e parte inferior. Tem um respiro aqui, está vendo? A gente pode pegar a partir do botão. É 10 a partir da foto. E aqui é 10 também. O botão tem o mesmo tamanho da foto. Então, eu vou aplicar 10 em cima, 10 embaixo. Então, a gente também pode voltar lá no nosso header aqui, ó. No começo do nosso arquivo. Padding top de 10px. E padding bottom também de 10px. Se a gente tem a situação, a gente pode fazer de forma resumida, né? A gente pode passar aqui, ó. Padding 2 pontos 10px, que já vai para cima e para baixo. E 20px, que vai para cima, para a direita e para a esquerda. Eu também falei disso num vídeo aí, onde a gente abordou propriedades, a forma específica e a forma resumida das propriedades no CSS. Vou salvar, voltar no navegador e dar um refresh, ó. Está funcionando feliz da vida. A única coisa agora que não está funcionando é esse elemento tem que ficar alinhado com o nosso menu. Esse elemento que eu falo é o logo, do lado esquerdo, o menu do lado direito. E posicionar aqui um jeito elegante. Para fazer isso, ó. Repara aqui, a gente tem o header. O header tem dois filhos, que é o que a gente quer afetar. São esses dois filhos. Igual a gente fez com a lista dentro da nave, onde a gente usou o display flex. Então, aqui a gente vai adicionar a mesma coisa. Eu vou usar aqui um display flex, que vai mudar o comportamento dos filhos. Na verdade, lá a gente usou o inline flex. Foi no A, na real. A gente usou aqui no A, o inline flex. Aqui a gente vai usar o display flex, porque aqui ocupa a linha toda. Então, se eu usar o inline flex, ele vai achatar, ó. Quer ver, ó, só para mostrar o comportamento para você, inline flex, ó. Ele deixa o conteúdo aqui com o comportamento de inline e a caixa de flex. No caso, a gente quer o flex da felicidade. Vou voltar aqui, deu um refresh. Agora eu quero que o logo fique na direita e o menu fique... Perdão, o logo fica na esquerda e o menu fica na direita. Para fazer isso, a gente vai mexer com o alinhamento no sentido horizontal. A gente mexeu com o alinhamento só no sentido vertical, né? Que foi esse daqui, ó. O align items. A gente vai usar um outro, que é o justify, traço content. Ops, não igual, traço content. Esse traço content a gente pode colocar aqui como space between. Que ele vai para as extremidades, né? Do elemento, ó. Olha lá. Já foi para as extremidades, legal. E assim a gente terminou o menu, ó. Se a gente olhar aqui, ó. Está com o mesmo resultado na felicidade, ó. Exatamente o mesmo, ó. Ficou bem elegante, bem feliz, né? Eu gostei. Não sei se você gostou, mas eu achei chaposo. Achei bonito, ó. Ficou legalzão. Então, é isso basicamente que eu queria mostrar nesse vídeo. Top? Valeu aí. Obrigadão. E bora para o próximo. E aí E aí